A gente começa falando de acidentes na rodovia Fernão Dias, esta terça-feira foi complicada para quem passava pela Fernão Dias no trecho do sul de Minas, sentido São Paulo, viu? Tô olhando aqui agora a situação como é que tá, tá tranquilo por enquanto, a lentidão em um trecho aqui perto de Pouso Alegre, mas mais cedo a situação foi mais complicada como mostram imagens aí. Uma carreta tombou, carregada de fios de tecelagem, na sequência, claro, que teve a paralisação do trânsito, porque a carreta ficou atravessada na pista e a carga derramada. Aí, com o trânsito parado, houve um engavetamento envolvendo quatro carretas, um manvan e um carro de passeio. Aí, de acordo com a concessionária Arteres, que administra a rodovia Fernão Dias, por conta deste acidente, seis pessoas ficaram feridas, graças a Deus, ninguém com ferimento grave, as pessoas com uma situação mais complicada foram ferimentos moderados, inclusive o motorista da carreta que tombou primeiro, ele ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. As demais vítimas ficaram feridas e estavam na van que se chocou aí neste acidente. Todos foram os feridos, foram socorridos, levados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. O congestionamento aí, meus amigos, chegou a 17 quilômetros, vindo até Pouso Alegre, aqui na região do bairro Algodão, Distrito Industrial, passou para cá esse congestionamento. Tem uma foto aí enviada pelo Zé Machado, que mostra a fila de carros que ficou na rodovia Fernão Dias. Já no início da tarde, a pista foi liberada e o trânsito flui normalmente nesse trecho aí de estiva, mas só atualizando a informação de mais cedo, também estava congestionamento aqui no quilômetro 859 da rodovia Fernão Dias, gerou um congestionamento, mas segundo a Arteres, o trânsito já foi normalizado neste momento. Ah tá, a gente tem uma sonora aqui do Corpo de Bombeiros, o Tenente Eduardo Jota, falando do atendimento à vítima nesse acidente na Fernão Dias de hoje. Hoje, a unidade em Pouso Alegre atendeu a um acidente na Fernão Dias. O acidente foi o capotamento de um caminhão. O caminhão tombado tinha reteu o motorista, que foi socorrido com o auxílio dos bombeiros. A vítima foi levada ao médico pela Arteres. Em decorrência do acidente, houve engavetamento com quatro veículos, gerando seis vítimas, todas socorridas pela autobusca.